Pareceu, é o fim da aventura humana na terra O final pode ser a teres que sonhamos sem ser O final pode ser a teres que sonhamos sem ser O final pode ser a teres que sonhamos sem ser O final pode ser a teres que sonhamos sem ser O final pode ser a teres que sonhamos sem ser O final pode ser a teres que sonhamos sem ser A teres que sonhamos sem ser A teres que sonhamos sem ser